E toda vez que eu saio, tu perguntas onde eu vou Baby não venhas comigo, eu quero Fica só, pequenos momentos, transformam-se em sentimentos E eu já não suporto o peso dos factos que eu não entendo Toma-me, diz moleque que estás dois Vou te buscar agora, e vamos ficar só um pouco Vou dizer o quanto eu gosto, vou viajar no teu corpo Aproveita enquanto eu posso, porque hoje não é nunca Mas também não dura sempre E repentinamente eu posso me ir embora Ou posso ficar aqui Mas isso não significa que eu não goste de ti Então anda cá, então anda cá Vamos ficar nossos dois até amanhã Então anda cá, então anda cá Vamos ficar nossos dois até amanhã E é numa noite de trevoada que eu sinto a pele arropiada Vejo o meu reflexo mas não vejo a cara daquilo que disse que ninguém nos para Ou diz a mami se para e para Eu sei que essa vida não é adequada Giro na estrada, a vida é pequena Tão bom fazer foi-me valer a pena Esses madafogas querem me puxar para baixo E querem ser que te toques e ainda falam malongais Mas quero que se foda, só quero ouvir o meu nome Mesmo em boca, sujas ou nos piores microfones Oh mami, diz-me onde é que estás hoje Vou te buscar agora E vamos ficar só um pouco Vou dizer o quanto eu gosto Vou viajar no teu corpo Aproveita enquanto eu posso Porque hoje não é nunca Mas também não dura sempre Irrepentinamente Eu posso me ir embora Ou posso ficar aqui Mas isso não significa Que eu não goste de ti Então anda cá Então anda cá Vamos ficar nossos dois até amanhã Então anda cá Então anda cá Vamos ficar nossos dois até amanhã Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah E aí